Vamos na terra, rapaz do coração! É hora de mostrar que Campo Grande tem sambista! Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez! Vamos com tudo! Alô, Campo Grande! Vamos na minha escola querida! Vamos com Deus, rapaziada! Um, dois, três! Vamos lá, hein! Vai pegar a forra de linda agora, hein! Agita, agita! 100% sereno de Campo Grande! Vamos lá! Alô, Sandro! Olha, irmão da vida, Antônio Carlos, vamos com tudo, irmão! Bate no peito! Bala, que soneste! Alô, Campo Grande! Bala, Zé Sereno! Bala, Zé Sereno! Bala, Zé Sereno! Bala, Zé Sereno! Agora ela foi e a gente pode sentir, ouvir o fundo, o surdo marcando mais forte, como primeira batida, como a mangueira, por exemplo, e pegou o ritmo. Bem colorido esse carro. Olha a comissão de frente, o encontro das princesas. Algo que eu acho extremamente interessante é que quando se fala em princesa a gente vai para a Europa, né? A gente automaticamente pensa em Europa, mas são princesas de outras civilizações, de uma outra cultura. Princesa da Disney, né? É, exatamente. A gente está condicionado a isso desde o início, né? Nos coloca um goela abaixo que o que vem da Europa é o que tem que ser a realidade universal. E que agora não é esse o caso. Não, aqui é o seguinte, esse era uma vez que vai passar aqui na avenida, conta a história de três princesas que em tentativa de serem salvas de um tormento, de um outro rei, elas foram, entraram numa embarcação a mando do pai, foram para terras bem distantes para se salvarem dessa batalha. Só que elas atravessaram o estreito do Gibraltar, essa embarcação, e desapareceram para desgosto do pai, que em desespero se atirou ao mar e acabou atravessando esse portal do estreito do Gibraltar também. Elas chegam em terras de Pindorama. Olha Pindorama mais uma vez aqui, ontem já teve Pindorama. Elas chegam em terras de Pindorama, que foi o primeiro nome dado ao Brasil, e encontram uma velha índia que as recebe. E elas estão, isso 500 anos depois, elas reaparecem. E elas ganham características daqui. A primeira, que se ajuremou, ela toma conta das ervas. A segunda, que será a guardiã da saudade. E a terceira, vai guardar a espera. Viverá à beira do mar, a espera do retorno do pai. Por isso, essas princesas, na comissão de frente, elas estão abrasileiradas. Vamos inventar aqui, apindorameadas. Por isso, elas não têm um estilo europeu. A tia de bela, o ator te gostou. A luta não é cultura. Ninguém. Isso é um fato. Olha a aula que nós tivemos aqui agora. A aula que nós tivemos aqui agora. E olha as baianas. Coloridas, rococó. O nome da fantasia das baianas é a Velha Índia Tapuia. Então, esta é a Velha Índia Tapuia, que recebe as meninas 500 anos depois. E olha que interessante, quanta cebola pendurada no pescoço. Ou seria outra coisa? Olha que imagem maravilhosa. Esse mar de cores dessas baianas. E os homens, como sempre, presente. Ah, a aula de baianas na incendente tem homens. Paulo, presta atenção. Acabei de ler aqui. Não são cebolas, são lágrimas. Lembra das lágrimas de Nossa Senhora? Sim, sim, sim. São as lágrimas da Velha Tapuia, que também tinha perdido os seus no mar. Mas eram desproporcionais o tamanho. É, mas é proposital. É o reino encantado, amigo. Porque foram essas lágrimas que formaram a Poloró. Talvez o tamanho avantajado. E aí? E aí? A evolução da comissão de frente, que beleza. Vamos tentar entender essa movimentação aqui, olha. Ao que parece, as três princesas estão ali, no centro, cada uma representando aquilo que trouxeram. A saudade, a espera e o poder das ervas. Parece que em torno delas, o Paulo, há aí o poder das ervas. E o poder das ervas de Pindorama, atuando sobre essas princesas. Eu estou achando o visualmeplasticamente bonito, mas vou confessar que eu esperava mais movimentação. Eu achei que, de repente, embolou um pouco para que a gente tenha uma compreensão melhor do que eles querem passar para nós. Ficou um pouco empolado. Vamos aguardar a evolução, né? Vamos aguardar. Parece que nós estamos no meio de uma tormenta ainda. Então, assim, não está aparecendo também por completo, né? Está fracionado o vídeo. E torcer pelo sereno que a gente daqui já vê um outro problema, que é o vento. E esse vento começou agora? Sim. E esse vento para a porta-bandeira é muito ruim. Sim. E se ela soubesse, ela teria molhado antes, né? Para evitar que a bandeira seja defraudada. É feliz! Olha aí a cor fosforescente, florescente, que o Carnaval 2023 tem mostrado pra gente. Já é a hora que tem que ter o assistente do casal de Messalho Porta Bandeira, com mais três garrafas d'águas, molhar aquela bandeira pra que ela permaneça aberta aí com esse vento. Música Estamos diante de um enredo bastante denso, com muita riqueza de detalhes. Uma história que esperamos ver bem narrada através das alas. A conclusão... A abertura tá muito bonita. Muito bonita. E a conclusão da história das princesas é que hoje elas são cultuadas como caboclas, mas não caboclas de pena. Lembram... falam muito e são bem recebidas onde chegam e lembram bombagiras que fumam e bebem. Agora passando na nossa frente, cortou o primeiro casal de Messalho Porta Bandeira, que é a Silva e Geise Angelis. Quer dizer, então elas se tornaram caboclas do catibó, né? Porque elas não são cultuadas, apesar de caboclas, como caboclas, mas sim com bombagiras, não é? Exatamente. E aí, uma delas se chama Mariana, ficou conhecida como Dona Mariana, e está sempre liderando. Formosa Senhora do Mar. A outra, Dona Herondina, se apossa das matas Toya Jarina e cuida dos perfumes. Então, nas religiões, estaria ligada ao catibó, realmente. Deixa eu fazer aqui uma correção. A Mariana, ela vai liderar e será a Senhora do Mar. A Herondina vai se apossar das matas. E a Toya Jarina vai cuidar dos perfumes. A bateria já saindo, já se colocando no cortejo. A coreografia é a Senhora do Mar. A coreografia dessa comissão de frente é Alexandre Medeiros. Tem efeito de luz, hein? Os encantos do estreito do Gibraltar. É importante destacar também, no enredo, o poder da cultura turca. Elas vêm, na verdade, da Turquia. Antes de se perderem nessa embarcação, elas são oriundas da Turquia. Daí a presença de elementos culturais turcos no desfile. Eu gosto muito da coreografia do Oriente, tem formas geométricas, né? Um corpo, é um espelho. O rio, o rio, o amor e o contágio, desaguardou o cheiro e garanteiro. É o cheiro! Nossa floresta! É o rio! É o rio! É o rio! É o rio! Olha aí, uma evolução mais ampla, Paulo. Sim, a apresentação para a cabine de jurados. Sim, a apresentação para a cabine de jurados. Olha que riqueza esse figurino da bateria. Está olhando para eles. Eu lembro dos reis magos. Olha aí o turbante. Olha que beleza, essa ala amarela. Vem o Pindorama. A gente olhando agora aqui a escola, a bateria ao meu ver saiu um pouco antes da hora. Ainda tem bastante escola aqui. A roupa da bateria representa o sultão, o pai das princesas. Eu acho muito perfeito quando a bateria vem com uma roupa que permite a ela tocar. É muito ruim quando a bateria vem completamente fantasiada e não consegue nem tocar o instrumento. É muito ruim quando a bateria vem com uma roupa que permite a ela tocar. Olha que palheta, já que você falou em palheta de cores, Paulo. Olha que colorido, alegre. Preto, amarelo. E como lembra o Oriente, né? Azul bem prata. Lembra mesmo? A magia do Oriente na avenida. Vamos, vamos, vamos. Vamos! Segue a missão, inspiração, manifesta no Pai a esperança, recalcando pela Vagelaça. Nós estamos vendo uma performance de um passista show, os passistas show, eles sambavam com um pandeiro e esse pandeiro eles faziam acrobacias. Olha o passista show aí. Música Música Será que essas baianas são muito pesadas? Hein Paulo? Acho, acho extremamente pesada, porque tem muitas informações. A gente comparando as outras baianas que passaram por aqui ontem e hoje, a gente vê que essa está completa. Cabeça, costeiro, anágua, arame. Sim, deve estar pesada, mas está linda, né Luzia? Eu concordo com ele, ela está linda, porém, está impedindo a evolução delas. Ela deve estar bem pesada, deve estar aí uns 40 quilos. 40 quilos, você acha? Normalmente a fantasia de uma baiana assim, completa, ela pesa de 40 a 60 quilos. Então, a dela está completa. Foi o que ele falou, com o costeiro e tudo. Então... Música 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 Essa alegoria é a aldeia de caboclo velho. Não tenho ainda esperar o sonho de desembarkar, de Gibraltar, reconhecer o poder de Joraná. A mata trata o calor dos ancestrais, o canto encontra os mananciais. O caboclo confere pra doar do sol a verequete comanda. O caboclo confere pra doar do sol a verequete comanda o meu coração. O caboclo confere pra doar do sol a verequete comanda o meu coração. Olha o efeito da escola toda na avenida. Como a Lacerda falou, ela fechou o contrato. Vamo lá, Cabo Grande! Vamo cantar! Como diria o cabeção, teve investimento. Vocês já estão vendo, mas tem mais uma borboleta na avenida. Aliás, as borboletas tomaram conta, né Mônica? Tomaram conta porque a gente está diante de um desfile cheio de encantamento. Desde ontem, as borboletas estão aqui revelando o mundo dos encantados. Hoje, no reino nacional, a tria de vela, o arcante calçou. A encantaria que o mar celebrou. Desde ontem, é bom de florecer. O novo reino do que vai nascer, sem ver. A beira do rio ainda espera. O sonho deve marcar. Desde ontem, é bom de florecer. Vamos, 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 vamos! A marcha, traçou a dor, nos dança está. No canto, encontra os varãs em mar. O cantor corbelho, na boa canção, a pereque, o mar. Aplausos para a bateria. A bateria, Toy Darsala, o pai das princesas. Na boa canção, a pereque te comanda o teu coração. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! A bateria, as almas que banham o seu Deus amelior. Organiza a expedição, o bem marazão. Segue a missão, inspiração. Manifestando, põe a esperança. Recalcado, sem nova gelança. É pra pôr esse chão. A faixa da mina, surge o legado. Ludo de filosofia, calor e cantado. Que está agora no cheiro. Olha a imagem de dentro da bateria. Quando a floresta é delicado. Ludo de filosofia, calor e cantado. Fazer a esperança de a raiz. Sentimento que vem sem a terra. Eubre estourando, Música Essa arte, essa cor lilás, essa fantasia, representa Ludo Gamba. Ele é o conselheiro do pai das princesas, o Dar Salam. Eu queria fazer um comentário sobre o mestre de bateria, Celsinho, porque eu só conheço um mestre de bateria que acertou a bateria na avenida, que foi Cissa, e o cantor era Dominguins do Estácio. Desandou, o Dominguins falou, Cissa! Ele fez o mesmo que o mestre Celsinho fez, como se fosse uma parada, e voltou, entrou e a bateria está indo perfeita agora. Parabéns! Música Mônica, os conselheiros geralmente são muito temidos nos reinos, porque eles são personagens de confiança do reino. É aquela história, é o amigo do rei. Inclusive capaz de manipular. Uma outra observação é que a escola está grande, né, gente? Porque ainda tem a escola lá atrás, hein? São 850 componentes. Se ela permanecer assim, está ótimo. Música Olha aí essas cores que lembram muito a magia do Oriente. O Lilás, o Lilás, muito dourado. O Senado, o Lilás está sendo uma coisa bem usada nesse carnaval, né? Música Eu vou fazendo protegidas nas irmãs, os carregos da demora e canha, os seus acalambos. Doce do Renancial, a brilha de bela, o Atlante de Calçou. Ali em contoria, o rei se levantou. O destino não se esplandeceu, no novo reinado que vai nascer. Eu só acho que a apresentação do casal e da comissão no jogador à frente está demorando mais do que o necessário, né? Porque a escola está parada aqui já há muito tempo. E como a escola está grande, a gente já sabe como vai terminar essa novela, né? E a escola parada também perde ponto, né? Harmonia, conjunto e emoção. E ela está ficando muito tanto parada. E ainda tem escola para entrar. Música Foi quando eu falei que eu achei que a bateria saiu muito antes. Poderia ter saído mais atrás para empurrar a escola. Ou então ela poderia até sair antes, mas desde que utilizasse o segundo recuo, o que é feito para isso? E aliás, eu queria dizer que estou numa tristeza danada, né? Porque se ninguém usar, eu vou usar. Eu vou lá, vou sambar, fazer qualquer coisa, porque não é possível. Porque aquilo ali... Ontem ela foi usada por uma única escola. Eu não lembro o nome agora, mas foi a única escola que usou o recuo. Música Mas, Luzia, a explicação ontem de carnavalescos e mestres é que são escolas menores e a pista é pequena. Então, que essa entrada e saída do segundo recuo não valeria a pena. Sinceramente, eu acho desnecessário. Quebraria a escola. É, eu teria feito dali uma outra coisa. Se tinha aquele espaço ali, poderia ter feito um reduto só de todas as velhas guardas das escolas com desfilagueiro. Terminava, sentava ali, mesinha, cadeira, todo mundo ali. Ia ser um grande lance. Mas eu acho que isso pode ser até um projeto, porque isso foi feito, vai ter que se aprimorar. Vai refazer, vai ficar aqui mesmo. A gente não sabe nada, né? Vai não, vai não. Eu vou falar pra você. Eu fui 21 anos vice-presidente da tradição. A Intendente Magalhães... É a Intendente Magalhães. Fechando aquelas duas pistas, é muito mais larga, permite muito mais coisas. Então, eu acho que deveria voltar a Intendente. Como tínhamos falado no início, o que que tá acontecendo? Estão correndo. Agora vão correr. O mestre Sala perdeu o chapéu. Como a Márcia falou no início, né? Como tem orixá esse ano no carnaval, né? Mônica, Mônica. A Mônica falou no início, a religiosidade, ela caiu no carnaval, que tá difícil tirar. Olha a velha guarda passando aqui em frente a cabine. Daqui a pouco vocês vão ver. Mônica, Mônica. Hoje no rei Bastião A criação de terra O autor de fosso A encantaria Que o pássaro celebrou Deixando a terra Esplagrecer O novo reinado Que faz A vida do rei O sonho dele é marcar Deixando a terra É comércio Olha, o Rafael Dias Repórter aqui da TV Alerja Me lembrando que a única escola ontem Que usou o recuo da bateria Foi Acadêmicos do Peixe Vou fazer um trocadilho Vou fazer um trocadilho Os peixes gostam De toquinhas Pois é Mas ele estava preocupado com isso O mestre O mestre novinho Ele falou Depois que ele deu entrevista Na dispersão A gente treinou para isso A gente conseguiu Olha, foi um desfile realmente Belíssimo Rico Com um enredo Muito consistente Sólido Onde o atravessamento De culturas Ocorreu sem economizar Porque a gente sabe, Mônica Que as culturas Elas se contaminam Existem as contaminações Da forma mais positiva possível As contaminações culturais Então aí a gente tem a cultura do Oriente Tem a cultura indígena E tem a cultura europeia Tudo isso misturado Resultou Nesse belíssimo trabalho De bom gosto Cores Bom acabamento Uma pena que tenha tido Esse pequeno problema Na evolução Agora no final Mas a gente nem sabe Se isso comprometeu É, tomara que não Se o jurado não viu Ou se não foi ali na frente E nesse reino Do Era Uma Vez Ficamos aí Com esse ganho cultural Conhecemos a Dona Mariana A Dona Herondina E a Dona Jarina A Mariana Senhora do Mar A Herondina A Dona das Matas E a Jarina A Dona dos Perfumes e Aromas As Três Caboclas A abertura A Tegua a Jumbo A Beca A Valeria Organiza a inspiração Corre, mora, joga Pega a missão Inspiração Manifesta a luma e a esperança Encontrando a nova paixão Encontrando esse chão Os poxa da vida Sujo regalo Quando o jogo é um fio Tambor encantado Deus aguanta Chega a liga Muito bonito ver um conto Já vimos aí A grande expressividade da poesia A poesia de Ney Lopes E agora um conto Um bom era uma vez